Oi, Sofia! Tudo bem? Quer que eu faça um filme, Sofia? Não, porque parece que você está com fome, né? Eu vou fazer um filme de cenoura. Já vou. Essa mulher deve ter muita ganha de um bufinadoria para ela poder pagar o resgate. Eu vou fazer um filme de cenoura. Cadê esse menino? Ele paga. Tem que devolver meu bebê. Se não chama a polícia, eu vou chamar a polícia!